Na cidade de Reduto, a comoção... Você se lembra desse caso? Do menino que foi resgatado numa lavoura de café na área rural de Reduto? Menino de dois anos e oito meses. Esse caso ainda comove grande parte dos moradores de Reduto. E tem novidade, viu? A Polícia Civil vai apurar os fatos do desaparecimento da criança encontrada na última terça-feira, dia 28, depois de ficar mais de 12 horas longe de casa. Um lavrador da região encontrou o menino. Um dia depois, no dia 29, a criança já está com a família e passa bem. A polícia quer saber o que aconteceu com essa criança. Uma criança de dois anos e oito meses. Humanamente falando, não teria condições de caminhar por uma lavoura numa distância de dois quilômetros sozinha. Será, será que alguém teria, será que alguém teria o interesse no sumiço de uma criança? É o que a polícia quer saber. É o que a polícia está investigando. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para descobrir, graças a Deus, essa criança está com a família, passa bem. Graças a Deus. Mas a polícia está no caso. E qualquer novidade, você vai ver aqui no Balanço Geral com Nicomets Felício a partir da semana que vem ou no MG Record.